E aí galera, passando pra avisar vocês que esse item aqui vai se tornar o Limited gratuito hoje, dia 21 de maio, tá? A criadora colocou aqui que vai ser 11 horas da noite do horário de Brasília com 150 de estoques. Galera, ela deixou o link aqui pra gente, né? Que é esse link mesmo aqui que eu mostrei pra vocês. Então eu vou estar deixando na descrição do vídeo, né? O link aqui pra vocês do item e do Twitter da criadora, certo? Pra caso algo mude, mas eu acredito que não vai mudar. Ela colocou aqui, ó, deixa eu traduzir pra vocês aqui, ó. É lançamento, beleza? Liberando apenas 150 estoques, mas não se preocupe, porque estou lançando mais o GC gratuito limitado na próxima semana. Então semana que vem ela vai estar trazendo mais, gente. Hoje é 150 de estoque, tá? 11 horas da noite, então, do horário de Brasília com 150 de estoque, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima!